Cara, eu contratei, né? Porra, e agora? Eu preciso treinar o vendedor. Eu preciso fazer o cara, fazer o ramp-up, Dani. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, quais são as melhores práticas de treinamento e desenvolvimento do vendedor? Aquele que chegou, mas também o vendedor da equipe comercial, cara. Então, Lê, o ramp-up é super importante. A gente acabou de falar que, poxa, tem que fazer o processo com calma, tem que acertar o recrutamento e seleção. Mas se eu coloco essa pessoa pra dentro e eu não dou o mínimo que ela precisa pra performar, eu vou errar em todas as contratações. Porque ninguém vai me dar o resultado que eu preciso se eu não fizer a minha parte na entrada desse colaborador. Então, eu preciso ter um treinamento básico sobre o produto ou serviço que eu vendo. Eu preciso ter um acompanhamento inicial dessa pessoa, seja de uma semana, duas semanas. Quantas semanas for necessário devido à complexidade do seu negócio pra que essa pessoa entenda o processo comercial, entenda a ferramenta, entenda o perfil de cliente ideal, entenda a abordagem. Você precisa ter ali um playbook estruturadinho para que você consiga entregar pro vendedor as melhores práticas. como ele deve seguir o processo comercial, como que a abordagem, quais são as perguntas que precisam ser feitas no levantamento de necessidade. Dá o caminho ali pra que o vendedor consiga fazer a sua primeira venda sem ter que ficar improvisando e tentando e errando pra encontrar um modelo. Se já existe um modelo estruturado, a primeira etapa ali de um novo vendedor é justamente a gente mostrar pra ele como a gente espera que esse processo seja seguido. E aí, falando também dos vendedores que já estão na empresa, quanto mais uma empresa treina, melhores os resultados. Se você deixa muito tempo o seu time sem nenhum tipo de treinamento, as coisas vão voltando pra um lugar muito de conforto. Se a gente vai o tempo inteiro estimulando as pessoas a contornar a objeção, a negociar, a trazer conteúdo, precisa ter uma rotina. Não precisa ser uma rotina de treinamento formal, mas precisa ter uma rotina de troca de ideias, de treinamentos rápidos que você pode fazer, por exemplo, numa reunião semanal. E super importante você fazer também o treinamento formal. Você ter um momento, um dia, onde todo mundo vai parar de vender o dia inteiro pra prestar atenção, pra sentar de fato. E bater um papo sobre técnica de venda, sobre comportamento, sobre processo comercial, sobre as principais objeções e como contornar as principais objeções sobre mercado, quem são os nossos concorrentes, como que a gente consegue entender, como que a gente consegue se comparar e onde a gente traz mais valor pra dentro do mercado. É super importante isso daí, partir do gestor, pra que o vendedor tenha insumo pra conseguir vender lá na frente. Se a gente não dá pra eles esse suporte, esse apoio, essa ferramenta, esse conteúdo, eles vão improvisar, eles vão por tentativa e erro. E muitas vezes, se eu não tô olhando, o feedback é uma forma de treinamento. Mas se eu não tô olhando, se eu não tô acompanhando, se eu não tô ouvindo as calls, eu não consigo dar o feedback. E aí o cara, muitas vezes, pode acabar seguindo no erro. Porque como a gente falou, a gente vai ter muito não envolvido. E às vezes eu não sei quando é um não inevitável, que ia ser não mesmo, e quando é um não, porque eu fiz alguma coisa que poderia ter feito de diferente e transformado em um sim. O grande lance de vendas é o seguinte, não é porque foi não que eu fiz alguma coisa de errado, e isso abre uma premissa de que se foi não, então a minha parte eu fiz. Eu não tenho como saber se eu fiz errado ou não. O não vai existir eu fazendo tudo certo ou tudo errado. Então eu preciso do gestor me dando feedback e me treinando para que eu vá ajustando o máximo possível para o meu discurso, para a minha abordagem, para o meu contorno de objeção, para a minha negociação estarem adequados e eu conseguir chegar na taxa de conversão que a gente precisa para bater as metas, para conseguir comissão e tudo mais. Então precisa ter um treinamento rolando, né Elia? Sim, acho que você cobriu bem, cara. O primeiro é um programa de treinamento mais relacionado ao dia a dia da empresa, aquilo, né, o produto, o serviço, a empresa, a história da empresa, o mercado. Você pode ter um treinamento focado nas habilidades do vendedor, né, aquilo que você precisa. Cara, eu gosto, a gente usa muito o método, né? Então a gente tem aqui o método dos super vendedores que é a base dos nossos treinamentos de força de vendas. Mas uma das coisas que a gente mais fala com os clientes de consultoria, né Dani, é que, cara, a gente precisa criar o método da tua empresa. Então, por exemplo, a gente tem um cliente super querido que é o Beirã, né, lá da G&B. Cara, tem que ter o método de vendas G&B MTO, né? Tem que ter o método de vendas Fairtorque, outro cliente especial, dentre tantos clientes. Por quê? Porque é a personalização desse treinamento para o teu time de vendas. E aí você entrega isso de uma forma estruturada que a pessoa que entra, ela aprende sobre produto, mercado, empresa e o método que ele vai desenvolver dentro do dia a dia dele. Tem que ter treinamento do CRM. Não adianta a gente falar que precisa usar o CRM se não der treinamento. Tem que ter treinamento do processo comercial. Como é que eu faço a prospecção de um novo cliente? Como é que eu faço a gestão de uma oportunidade de negócio? Como é que eu faço a gestão da minha carteira de clientes? Cara, isso é processo de vendas, né? Então precisa ter esses tipos de treinamento aqui para facilitar. E eu gosto muito de trabalhar, né? Acho que dá para aprofundar um pouquinho aqui na nossa resposta. E a gente fala muito disso no gestão de super vendedores, cara, que é o lance do líder, né? Do gestor, ele mentorar os seus vendedores. Ele ter ali um... Ele ser um coach de vendas do time, né? Então, por exemplo, eu vou sentar... Vou citar um exemplo aqui. Eu vou sentar com o Rubens, que é o vendedor do nosso time. Eu preciso fazer uma leitura do Rubens em cima de processo, em cima de método, em cima de números para eu ajudar o Rubens naquela reunião de one-on-one, aquela reunião ombro a ombro. O que eu preciso, junto com o Rubens, mudar nos próximos 30 dias para que o Rubens possa vender mais? Então é o one-on-one, é o coach. Ah, cara, pô, estou com dificuldade em contorno de objeção. Beleza. Identificou, né? O que a gente faz? Quais são os três podcasts que você vai ouvir? Quais são os cinco vídeos que você vai assistir do YouTube? Quais são os dois filmes sobre o tema que você vai assistir? Qual é o livro que você vai ler? Como você vai me apresentar o resultado? É o coach, é o gestor indo em cima de uma dor específica, mas no one-on-one. Porque às vezes, se ele for falar de objeção no grupo, pode não ser a dor do grupo, né? Então é, aí vem um outro ponto, estar muito ligado ao feedback do time. Porque o time tem um problema, mais o vendedor, a vendedora específica, pode ter outro diferente. Nesse exemplo que eu estou dando, o Rubens pode ter dificuldade, né? No contorno de objeção, mas a maior dificuldade da equipe pode ser na prospecção. Então, como é que eu faço pra... E a prospecção do Rubens pode ser excelente, percebe? Como é que eu faço pra sempre guiar a minha equipe? Eu trabalho no todo, mas eu trabalho no individual também. Uma vez por mês, você tem que ter esse encontro com os teus liderados e deixar tarefa. Profissional que não cumpre tarefa, que combinou com você, repense se ele tem que ser profissional do teu time, né Dani? E aí, gostou desse conteúdo? Então eu gostaria de te fazer três convites. O primeiro é pra você assistir ou ouvir o episódio inteiro lá no Spotify ou no nosso canal do YouTube. O segundo é pra você conhecer o GSV, o Gestão de Super Vendedores, o nosso treinamento de gestão de equipes comerciais, onde você vai entender como você tira o melhor de cada um dos seus vendedores pra fazer o seu resultado cada vez melhor. E o terceiro é pra você conhecer o RD Station, o melhor e maior CRM do Brasil, inclusive o CRM que nós utilizamos na nossa operação comercial. Os três links estão na descrição desse conteúdo. do Brasil.